vai vai olha então é preto tem quantos aí a moço você tá ficando doido pelo amor de deus morte de deus e tá ficando eu tenho que mostrar a filma olha nunca mais eu ando no mato sozinho não não quer nem saber de mata não não precisa nem me chamar não dá pra eu vou te mostrar aqui na filmagem pra vocês verem olha vou até a joelha aqui agradecer a deus tirar o chapéu obrigado senhor por ter chegado no acampamento quem mandar mensagem pra mim aqui nesse trem aqui falando pra mim andar no mato fora se você vai ver a desgraça que eu vi lá no mato naquele pé de jaca montou li onça antes fosse onça moça larguei pra trás a melancia que eu peguei o aí a paca a paca veia a paca veia eu tentei filmar não conseguiu rapei fogo nela peguei joguei no chame no mato na mochila eu fui caminhando para que lado aquele pé de jaca começou a malangão no chão pensei que até que era um cachito um bicho cortando e achei estranho nunca fui caminhando pra lá mas eu apaguei a lanterna com espingada engatilhada rapaz mas apareceu dois bag de zói vermelho de todo tamanho na minha frente vem de direção moço a lanterna eu virei um cabelo no mundo levou um capoto ainda quase que eu quebrei o pescoço larguei tudo pra trás rapaz amanhã eu vou lá ver o que que tem aqui lá se a turma for que eu olha no mato sozinho falei com você ontem nós ficou junto né hoje foi sozinho não vou mais sozinho aí eu fui lá no mim não foi nada e quem é que deu aquele tiro não sei eu vou falar com você olha de mim tá ali vou até pagar a lanterna aqui graças a deus senhor eu tô aqui aí depois os outros ainda fica fazendo comédia com a cara da gente ainda olha galera nós saímos do acampamento eu tô mostrando para o companheiro aqui nós saímos numa cebo aqui ó todo cupinzeiro desse aqui ó ele é traçado de tatuá qual é preciso ver o moço ele tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó ele tá aqui ó isso aqui foi dessa noite ele cavacou enterrou você tá vendo o problema que essa rabo de sola ninguém consegue tirar ele tá aí dentro ó sabe o que galera o buraco tá aberto não tá socado ó quando o buraco tá aberto e tem essa terra meia frouxa assim que ela entrou e tá aí dentro passa o facão aqui pra ver chefe dá uma cutucada aí pra mim ver às vezes ele fica rasinho rapaz você tá vendo como é que a terra tá frouxa ele tá aí ó agora é fundo ninguém consegue tirar não isso aí é o cabo de sola galera isso aí não é o tatu pretão todo cupinzeiro que tem aqui esse bicho ele ele fuxica olha todo cupinzeiro aqui se você onde é que você chegar que você vê um murundu aqui lá tá fuxicado ele comendo os cupim meus amigos aqui tem uma selva topada aqui do outro lado eu não vou nem desligar a câmera não para quem gosta de uma aventura na selva aí acompanhar a entrada na capoeira esse lugar aqui eu falei com um amigo meu vai ali fazer uma selva ali nunca tinha vindo mas por que você tá mandando lá porque é brejo é um corzinho que tem lá você vai achar lugar bom e eu não quis vim eu vim uma das melhores selvas que eu já fiz na minha vida aí já começa assim ó já começa assim ó ó olha a patria ei lapada olha faz gai pra cá olha ele desce ele desce ali para beirando o coro e olha como é que vai para cá tá vendo e eu desce aqui para baixo tudo ó o meio dessas taboca é o lugar de bicho olha a gente a aventura na selva e ela ela é composta de dificuldades muita gente não gosta eu já vim aqui fazer a selva e várias vezes peguei um pau seca joguei aqui ó pronto ó o que é foçar da tátua aqui ó ó você vai chegando na selva você já começa a ver esses vestígios de bicho assim isso já dá uma adrenalina uma expectativa só não pode cair dentro da aqui olha como é que o carrinho ali o seu tatu que sobe aqui pra cima galera olha o moço parece que tem raça aqui dessa rapaz não tá bonito pra cima então as rajadas vindo pra ceba é meu amigo eu não sei não vamos ver se eu não tô enganado parece que o companheiro falou que jogou uns três quatro quilos de midi buiado onde é que o tatu tá vindo aqui agora é tá funcionando que tudo bicho ia bolso não tinha isso não tem até uma frutinha aqui no chão o rapaz colocou 15 abacate segundo ele e colocou midi buiado é meu amigo você tá doido a patria ali você tá vendo é só que ela sobe pra cima também ela faz gai olha como é que as foi aqui é bacana colocou 15 abacate de domingo hoje é que dia sexta né domingo segunda terça quarta quinta cinco noite com 15 abacate olha que tinha quase um sem abacate caroço você tá vendo moída rapaz tu é doido meu amigo aqui tá vindo um bando ó um a gente tudo que não vou pisar muito aqui não que o companheiro vai esperar aqui hoje não pisa muito aí não Olha lá, não é que o guerreirão está É assim, você fica em casa tranquilo Eu saio domingo debaixo de chuva Sofrendo igual um condenado Comendo churrasco, tomando cerveja E eu sofrendo aqui no mato colocando Aí você quer escolher a melhor ceva É desse jeito Tropa de bandido Olha galera, aqui não faz mal o pisar não Olha o que essa paca está fazendo aqui Ela vem daqui Ela está triando aqui de tudo quanto é banda Olha Chega a arrepiar de ver um trem desse Agora você tem que ficar boneca aqui Que essa bicha está fazendo uma trieira danada Fazendo curva Quem é que não gosta De uma atividade dessa Rapaz, isso Está tudo pisado Foi a quebrada ali Você está vendo como é que está batido Olha Os abacate Os milho que eu coloquei na paia Destruiu tudo Ainda tem um ou outro caroço Agora eu tinha que perguntar Aquele safado daquele Zé Preto Que eu falei com ele Para ele não trazer abacate Podre Eu estou vendo as cascas aqui Em meio de um podre Você está vendo Eu não sei se foi os que ele jogou aqui Que isso é temoso Você que está assistindo aí Meu amigo Paca gosta de abacate De vez Não é verde E nem maduro demais não É de vez Se você quer fazer Sua ceva com sucesso Coloca de vez Bom O companheiro vai trazer Uma visão noturna Vai tentar fazer um registro O outro também E eu só faço aqui Na lanterna do jeito caipira Aô meus amigos Saem cada um Para um lugar Isso aqui está fervendo É para a gente limpar Uma abóbora ou uma melancia Porque aqui na roça A gente usa limpar abóbora e melancia Com água fervendo O fogo está sendo atiçado ali Minha mochila está aqui As varas de anzola estão aqui O pau de fogo É aquela proteção De se tem doido demais Aqui nessa A gente tem que andar Com a pilotinha né Para se proteger E nós vamos para a espera ali Fazer aquela filmagem Olha aqui como é que Esse aqui está aqui Esse aqui é o perigoso Da região Aô moçada Vambora para a nossa espera Que hoje nós não estamos sozinhos Nós estamos com Deus E com os amigos Que vão acompanhar nós Mas como nós temos muita ceva Cada um está indo para um lado E eu estou indo O pé de jaca O problema da gente Fazer muita ceva é isso O pessoal estava com medo de vir E aqui Tem dois lugares de comida Dos bichos Vai que eu fico em um lugar E vem em outro Mas a aventura é assim mesmo Bora lá que está na hora É meus amigos Estou aqui de volta No pé de jaca E olha para vocês verem Eu vou diminuir o foco A paca veio pisando aqui Olha lá assim Da outra vez Eu acho que dá para ter filmado Se eu bater essa lanterna Ela corria Eu acho que ela ficou Debaixo daquela noiteira Para filmar não conseguia não Se fosse para pegar Dá para pegar Olha como é que essa lanterna é boa Olha o foco dessa lanterna galera Eu vou deixar com foco grande assim Porque A intenção é filmar Eu vim no domingo aqui Teve um acidente Eu não consegui vir aqui No pé de jaca O cara disse que colocou 12 Abacate aqui E colocou Milho E disse que tinha milho Que eu tinha jogado Eu não estou vendo sinal de nada É complicado a gente Não ficar nos outros Agora Não tem o que fazer É Esperar ver se as pacas vão ir Não tem o que fazer Depois de muito tempo Filmar a melancia Nós não conseguimos filmar não Ué Veio dali assim ó Veio dali no meio do mato Ninguém consegue enxergar não Quando foi Pode filmar muito assim não Quando foi ele assim eu vi os olhos da mão dela Eu falei essa melancia volta com nós pro barraca Andou Valeu a pena Depois de tanto sacrifício do pezão de raca Rendeu uma melancia bonita Joguei um milão aqui ó Agora vou descer Teve já um companheiro que Estrondou uma pipoca pra esse mundo aí afora Alô alegria Vambora descer aqui Catar a melancia e virar um peito do mundo Alô meus amigos Chegou vambora A melancia já tá na cacunda Agora nós vamos Virar um peito do mundo Chegar no acampamento Isso é que a aventura topada Isso aqui é o pezão de jaca Ué 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 Achei Isso tá mexendo aqui Quem Deus Pai Um bicho Peraí Meu Deus do céu Quem Deus Pai Quem Deus Pai Todo poderoso Cruz incrédulo Ai Desgraçou meu Deus Ai 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 Jesus Dinossauré Vou descer essa desgraça É uma Didi É outro papo Ontem a noite O desesperado Correndo aqui ó Se tiver uma cobra braba Que a gente passa por cima Vamos procurar mochila Ué De veras Meu amigo Eu posso até vir aqui Esperar num trem desse Mas vai demorar E sozinho Eu não espero também Eu tenho que ver Eu tenho que ver Por que lado que eu corri Onde é que eu perdi a bolsa Hum Vou te mostrar aqui Peraí Olha aqui ó Meu mutai é aqui Eu não tô entendendo Que esse cara falou Que colocou esse tanto de abacate aqui Como é que o cara fala Que coloca doze abacate Doze abacate No carro ele tá bom de velha Viu moça Ela veio de casinha Eu tentei filmar ela aqui Assim ó Eu tentei filmar Quando eu vi que eu não ia conseguir filmar Eu fui tirar a foto dela Peraí Censa aí Tá bonito Aí eu tava aqui ó Disse Disse vindo embora Eu acho que eu já tinha pegado Já tinha pegado ela Aí eu vim cá assim ó Eu passei Eu lembro que eu passei aqui de baixo Eu passei de baixo Quando eu saí aqui Perto daquele pé de jabuticaba Eu vi um trem mexendo E eu vim caminhando aqui ó Eu vim caminhando com a lanterna acesa E ali assim mexendo Eu cheguei daqui assim Eu lembro que eu apaguei a lanterna Eu apaguei a lanterna Quando eu apaguei a lanterna Veio um vulto Do zóio vermelho Dois birós Do zóio vermelho E vindo pro cima desse trem Aqui assim ó Aí eu vi ela ataca pra trás Eu não sei nem como é que eu não pedi Espingada Ela já vira Ela ataca pra trás Visão? Visão? Fica nessa que é visão Eu sei o que que eu vi moço Olha a visão Aqui eu lembro que eu embaracei Ali ó Olha a mochila né Caiu aqui ó Eu só não vou mostrar o que que tem dentro Pega pra você ver no peso Tá aí dentro a bicha Olha lá Não tá pesado? Vamos lá Eu tô falando com você moço Pede já que eles falam que essa porcaria É patumia Eu não sei o que que foi aqui não Foi na hora que tava mexendo lá moço Mexendo lá Pareceu duas birósca de zóio grande assim Segura aqui Fazendo favor Vem cá É limpo Eu bati a lanterna Se fosse gente Não tinha Aqui pra baixo não tem nada O único lugar de entrada pra mata É pra cá Onde é que nós tava aqui Era pra cá Veio de lá Os olhos veem do limpo Não olha pra mim aqui moço É pra você mostrar eu aqui Eu explicando pro fogo O trem veio de lá pra cá Pro cima desse trem aqui Aí veio pra cima de mim Aí eu não sabia o que que era aquilo Eu viro uma taca no mundo Eu vou falar com o seu covarde medroso Fazer o que? Eu até não espero mais sozinho Ó Eu postei um vídeo Se eu não me engano Eu acho que foi 2023 23 em janeiro Do negócio na casa assombrada E eles falaram que era conversa minha Eu parei de vir pro trepo Pode ver quem assistiu o canal aí Pode ficar aí Vai ver se vai ver Mas vídeo espera Tão cedo Vocês escutam o que eu tô falando Se foi brincadeira Tão cedo Tão cedo Tão cedo Tão cedo